Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar a nossa maravilhosa campanha aqui com a República Popular do Haiti, a poderosa República Popular do Haiti. A hora de declarar nossa guerra, pode ser que dê muito errado, pode ser que dê muito errado, pode ser que dê muito certo, o mais provável é quem sabe. Let's go. O que vai rolar aqui? É, eles tem guarnições em todos os lugares. Oh crap, eu esqueci de ativar isso aqui. Ativa aí, por favor. Tomara que tenha dado certo. Ah, talvez não tenha dado certo. Oh no. Oh no. Tá bom. Os outros caras estão chegando lá, eu tenho que cuidar dessa parte aqui por enquanto, galera. É, talvez essa invasão aqui não seja real para nós. Oh god. Oh boa. Ainda bem que eu parei aquele cara. Já vem. Ah. Uou. Quantas... Cara, eles só tem um exército aqui, mas é um exército extremamente bem colocado ali. Hum. Algo de errado não está correto aqui, galera. Algo de errado não está correto. Oh no. Ah, ele tem um cavalinhos ali, né? Talvez isso aqui seja a nossa chance. Vamos ver. Ah, beleza. Peguei esses... Oh, peraí. Volta aqui. Volta. Peguei essas tranqueiras aqui. Vamos pegar engenheiros do Havaí nível whatever aqui. Vamos ajudar esse avanço aqui. Beleza. Talvez a gente não consiga fazer essa invasão aqui agora, mas eventualmente a gente consiga fazer outras invasões. Na verdade, inclusive, esses 10 regimentos aqui já podem vir para cá e em particular, né? Eles podem atacar nessa direção. Ok? Vamos fazer isso e isso. Maravilindo. Ah, você também venha para cá, por favor. Vou tomar esse porto aqui. Só de tomar o porto a gente já vai ter uma grande vantagem aqui, galera. Enorme vantagem. Pronto. Ok. Ah, você venha para cá agora. Você também venha para cá. Ah, esse... Pera. Todos vocês, por favor, para esse cá. E a gente deleta isso aqui. Perfeito. Ok. Ah... Ativar isso aqui. Esse cara aqui, infelizmente, está morto. Muito que a gente possa fazer. Eles, o Ariris. Eventualmente, esses caras vão subir, tá? Essa guerra aqui vai custar um pouquinho mais do que eu gostaria, mas tudo bem. Tudo bem. Eles, o Ariris. Cortar o inimigo. Nada daqui nos interessa exatamente. Posso pegar alguma coisa aqui? Condição melhor não adianta. Apropriado das indústrias também não adianta. Conversão emergencial não adianta. Propaganda de guerra contra Cuba adianta. Ah... Por que raio de motivo você não está vindo? Por favor, vá. Uai! Tem um porto ali. Qual o problema? Por que raio de motivo aquele cara não está vindo? Por favor, venha para cá. Ok. Aqueles ali foram, mas os outros não querem ir. Ah, não. Agora todo mundo foi. Ok. Menos mal então. Perfeito. Esse cara vai continuar aqui. Não tem problema. Já, já eu vou colocar ele de novo, né? Para fazer essa invasão. Os caras estão subindo exatamente como eu planejava. Sobe, vai, 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 vai. Pronto. Ok. Vem para cá e invade lá, porque eles vacilaram. A gente ainda está com aquele ponto ali. Empurramos. Não, não empurramos. Empurramos, não empurramos. Empurramos, não empurramos. Oh God. Volta. Retreat! Retreat! Pronto. Voltou. Deixou esse cara subir. Ele está sobe, não sobe, sobe, não sobe, sobe, não sobe. Não, 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 não. Isso aqui. Pronto. Recupera aí e depois a gente invade. Esforço em equipamento. Maravilhindo. Vamos pegar mais um esforço em equipamento aqui. Vamos ver como é que está essa situação. Está de boa. Aqui a gente está ganhando, né? A gente está ganhando os avanços aqui, eu acho. Espero. Talvez não. Amigão, resolve aí, pô. Ou você sai ou você não sai. O cara não quer sair, né? Saiu? Não saiu? E aí? Sinceramente, não sei, galera. Não, não saiu ainda. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu ver. A primeira coisa que eu vou fazer é treinar uma divisão. Na verdade, eu posso colocar isso aqui de 10 wiches agora, imagino eu. Não, não posso. Treinar mais um aí, então. Posso treinar mais um. Deixa eu definir o local aqui de coisa dele. Vai vir para cá. Pode colocar tudo lá. Está ok. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E só uma divisão. Perfeito. Quem, por favor, treina aí. A primeira coisa que a gente quer fazer é isso. A segunda coisa que a gente quer fazer. Vou pegar todos esses soldados. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu recuar eles para cá. Recoa um para cá, por favor. Perfeito. Recoa para lá. Isso, recua. Ok. Além disso, eu vou parar esse ataque aqui. O ataque só está causando desgaste. Cara, deixa eu sair. Para de zoeira, hein. Vai ficar me testando aqui para sempre, né? Só para não me deixar movimentar. Sério isso? Porra meu, está zoando, pô. É, aparentemente o cara vai. Aparentemente é exatamente isso que ele quer. Vamos para lá de novo. O cara ainda não saiu. Seis dias. Não. Não adianta a gente tentar invadir ali. Não adianta. Tá. Eu vou precisar, então, de outras invasões daqui para cá. E daqui para cá. A gente vai precisar dessas invasões aqui. Não adianta. Tem uma divisão colocada ali, de alguma forma. Vou reatribuir elas. Todos vocês fiquem aqui. Você. Volta. Para cá, pode ser. E você, uma aqui. Aliás, fica aqui. O Day de Day, galera. Todo mundo aqui, por enquanto. Pronto. Porque senão ele vai tentar invadir. Todo mundo ir para lá. Provavelmente. Porque está terminando, certo? Yep. A gente tem que terminar com essa guerra logo. Antes que coisas ruins aconteçam. Não queremos que coisas ruins aconteçam. O cara está parado aqui, mas não tem problema. Let's go, guys. Deixa eles se recuperarem, não é que eles chegarem aqui. Recuperaram? Ainda não. Beleza, ok? Aí agora, galera. A estratégia é a seguinte. Olha só. Um, dois, três. Vai para cá. Esse cara vai para cá. Esse cara vai para cá. Esse cara vai para cá. Pronto. Agora, a gente ativa... Na verdade, antes a gente ativa isso aqui. E daí a gente ativa isso aqui. E isso aqui. Pronto. Ok. Agora a gente vai. Agora a gente vai para a invasão. Porque ele tirou a maior parte do exército dele aqui. E tirou principalmente desses dois lugares, né? Que era um lugar que ele precisava ter guarnecido. Pronto. Agora é só invadir para esse lado. Só apoiar nessa invasão aqui. Ok? Você também apoia aqui, por favor. Ok? Maravilhindo. Já era. Done! Coloca aí. Maravilhoso. E agora eu tenho que preparar a grande invasão naval. A grande invasão aqui no nosso amigo... É você? É você mesmo? Guatemala. É isso. Só um segundo, galera. Ok, galera. Eu vou liberar a Cuba como fantoche. Desde o início, essa era a nossa ideia, tá? Então libera a Cuba aí como fantoche. Maravilhindo. Eu acho que Cuba vai ter um belo menopower aqui para a gente. Vamos até dar uma olhada. Como é que você está de divisão? Eu deveria ter fantochado ela de cara, né? Direto. Deixa eu até ver. É, definitivamente eu deveria. Porque ela poderia eventualmente... Nem que ela era democrática, né? Não, ela não iria pegar aquilo ali não. Então tá beleza. Então não fez diferença nenhuma. E agora, galera, nós vamos copiar uma divisão deles aqui. Cadê? Cuba revolucionária. Vamos pegar a melhor divisão deles aqui, criar e a gente já volta. Ok, galera. Nós vamos copiar esse modelo aqui, se não me engano. Não, é o modelo 5. Exatamente, modelo 5. Vamos copiar ele aqui. Nós vamos editar ele para ser o nosso 21-inch. 21-inch W com o Porsche, tá? Que vai ser uma divisão aqui bem mais forte. Vamos colocar ela com estrelinha aqui. Definitivamente queremos hospital de campo e queremos também companhia e eventualmente engenheiros. Isso aqui vai ser maravilhindo. Aqui a gente quer trocar aqui para infantaria. Isso aqui para infantaria também, é isso? Com 18 ainda, fala sério. Pronto, 20. Infelizmente, vamos gastar 45 pontos aqui, mas vai valer a pena, galera. Bum! Pronto. Isso aqui é uma das nossas principais divisões agora. Em particular, eu vou treinar um monte delas aqui. Estão treinando aí. Não acho que vai dar para treinar tudo, tá, galera? Só para deixar claro. Mas deixa eu ir treinando um pouco. Deixa eu ver aqui como é que está. A gente tem equipamento. Falta equipamento de suporte, como sempre. Não tem problema, não. Eventualmente, a gente consegue esses equipamentos aí. Eu quero pelo menos... Cara, 30 divisões disso aqui já não vai dar, né? Você não vai ter equipamento. Onde obra necessária tem que ter 36... 368K. Em particular... Perdão, galera. Pera, Cuba colocou... Não, Cuba não tem manpower para isso tudo. Estou zoando? Ah, Cuba não tem. Não faz nem sentido. Vamos tirar aqui. Vamos treinar aqui possíveis 24 divisões, tá? Possíveis. Não sei se vai dar, mas a gente treina possíveis 24 divisões aí. E além disso, vamos colocar a maior parte do equipamento para ir para lá. Isso aqui pode vir para cá. E isso aqui está ok, certo? Certo. Perfeito. Como é que você está de manpower? Você tem? Tem 6K? Beleza, ok. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos súditos. Como é que está isso aqui? Já estão em 14%. Está diminuindo agora. Maravilhoso. Cara, falta muito equipamento de suporte. Eu realmente estou preocupado com isso. Inclusive, você pegou tudo aqui. Isso é ruim. Isso é ruim. Vou fazer diferente. Pronto. Eu teria que tirar você aqui para baixo. A gente tem aço suficiente. Isso aqui está ok. Vamos fazer desse jeito aqui. Se sobrar, vem para o equipamento de suporte. Se não sobrar, está de boa. Perfeito. Ok. As coisas acontecerem aí agora. A gente está preparando aqui a nossa invasão. Inclusive, deixa eu olhar aqui você. Você está... Em teoria, você está correto. Perfeito. Vamos colocar mais uma fábrica. Não sei se vai dar. Acho que não vai dar, na verdade. Vamos... 80% ali é muita coisa. Vou fazer isso aqui. Pelo menos a gente está ajudando a diminuir a autonomia do nosso amiguinho. Salvo engano, eu estava fazendo propaganda de guerra contra alguém. Acho que não estou mais. Não preciso dessas coisas aqui. Nem isso aqui, nem promessa de paz. Vamos com condições melhoradas para os trabalhadores, né? Porque vai aumentar a minha estabilidade. Ah, mas você vai perder fábricas. Vou, vou. Realmente eu vou. Mas não tem problema, tá? Enquanto isso aqui está mais do que ok. A gente tem quatro estaleiros ali que é maravilhoso. Pronto. A gente já está pronto aqui para declarar a guerra na Guatemala. Deixa só os caras se posicionarem. Tem que eles se posicionarem. A gente vai declarar a nossa guerra. Está certo? Cadê? Agora estão demorando para chegar. Chegaram, ok. Todo mundo está feliz. Todo mundo está contente. Está alegre. Está ali maravilhado. Vamos declarar. Não deveria ter gasto meus poderes políticos, né? Não tem problema, não. Vamos declarar a guerra aqui. Let's go. Declara aí. Vamos clicar aqui. Cadê a invasão naval? Invasão naval? Faltou ali, galera. Faltou ali. Agora sim. Agora vai. Agora vai. Infelizmente a gente controla esse estreito aqui, né? Que ajuda bastante a coisa. Continuar desse jeito a gente vai fechar na bruta ali, né? Continuar desse jeito a gente vai fechar na bruta ali. Que não é o ideal. Isso aqui gasta menos power. Gasta equipamento. Não é o ideal, não. O ideal era fechar na invasão naval mesmo. Uh, faltavam dias para a invasão naval. Faltavam alguns dias ali. Não tinha verificado isso. Andei mal. My bad. Os caras vão fechar ali e eu vou ter problemas. Certo? Invasão naval? Ou não? Sim? Não? Talvez? A gente empurrou tudo ali. Só vamos. Vamos que vamos. Estamos chegando. Pronto. Ok. Recapitulado com sucesso. Eu quero fantochar esse cara? Na verdade, eu acho que a resposta é sim. Eu quero. Vamos fantochar esse cara aí também. Fantocha, hein? É nóis. Thank you very much. Pronto. Fantochado com sucesso. A gente já tem bastante equipamento. Eu torrei bastante manpower ali. Iris, what it is. Como é que você tá aqui de manpower? O mal das pernas. Tá me devendo muito manpower? Deixa eu olhar. Não. Bom, tá sim. Tá devendo assim. O número manpower aqui. Aqui ela já não tem manpower suficiente. Aqui ela tem parte do manpower. Tudo bem. Não tem problema não. Talvez a gente modifique alguma coisa. Mas agora a gente também tem o manpower aqui da nossa querida Guatemala, né? Que tem alguma coisa aqui de manpower. Vai dar pra gente fazer alguma coisa aqui. Deixa eu fazer os próximos planos aqui. E eu já volto com vocês rapidinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Vamos copiar essa unidade aqui. Da Guatemala. E vamos editar ela. Eu também quero que ela seja uma unidade elite. Não. Ela vai ser uma unidade mais de preenchimento, tá bom? Ela já tem artilharia de suporte ali. Eu vou deixar. Eu vou colocar o hospital de campo também, tá, galera? Não vou colocar mais nada. Porque a gente não tem equipamento de suporte pra isso, né? Mas deixa o hospital de campo aí pra ela. Pra ela não torrar tanto o manpower. E aqui a gente tira essas duas coisas. 20 pontos gastos. 10 width conforme eu gostaria que fosse. 10 W com suporte. Tá? E aqui nós vamos colocar ela assim também. Pronto. Tá bom. Isso aqui vai torrar um equipamento de suporte que a gente não tem. Tá? Um equipamento de suporte que a gente não tem. Precisaria de 30 equipamentos por divisão aqui. A gente não tem. Não tem problema não. Deixa aí. Gastamos toda a nossa experiência de exército. Tá ok isso. Tá? E aqui, galera? O que nós vamos fazer? Vou treinar algumas dessas divisões também. A gente vai precisar delas. Acho que 10 já tá ok, né? Não. Guatemala ainda tem. Ainda tem manpower. Aqui ela já não tem. Mas eventualmente, provavelmente, ela vai ter. Vou deixar essas 10 divisões aqui sendo treinadas. Eventualmente a gente faz mais. Certo? Tá bom, né? O principal é essa aqui ser treinada. Inclusive eu vou passar ela pra cima. Aqui. Perfeito. Aí depois pode ser você. E eventualmente meus marines aqui. Na verdade eu posso dar deploy, né? Não, deixa ele ser treinado aí. Só falta ele ser treinado mesmo. Tá de boa. Tranquilo. Deixa essa coisa aqui acontecer. E agora a gente tem que pensar nos nossos próximos alvos aqui. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Um segundo. Galera, ok. Eu já fiz o que eu tinha em mente aqui. Primeira coisa vai ser justificar no Equador. Gastar 25 pontos aqui pra justificar nele, né? E depois também nós vamos justificar aqui na Colômbia, tá? Provavelmente eu gosto de mais de 32. Porque isso aqui aumenta em 50%. Aumentar em 50% significa mais 15. Dá. Dá pra justificar. O que que acontece, galera? Eu preciso derrubar o Equador primeiro. Pra que eu consiga fazer fronteira com a Colômbia. E então preparar invasões que sejam eficientes aqui contra a Colômbia, tá? Vai ser uma situação bem difícil, bem complicada. Não é uma situação fácil. Mas a gente vai tentar pegar a Colômbia aqui de calças curtas. Tomara que dê certo, né? Eu vou tomar proveito desse porto aqui pra fazer as invasões navais. E desse porto aqui também, tá? Então isso aqui vai acontecer. Então vamos lá. A primeira coisa vamos... Aliás, antes de justificar, nós vamos criar a nossa poderosa facção aqui. A facção Os Corre Gritando. Bom? Pronto. Facção criada. Cria aí. Beleza. Nova super poderosa facção surgiu. E agora nós vamos justificar aqui no Equador. Justificado. E vamos justificar aqui também na Colômbia. 240 dias demora bastante, mas enfim. Beleza. Então que a gente vai ter um pouco mais de tempo aqui pra derrubar o Equador. Todo o meu plano aqui contra o Equador já tá feito. Depois Colômbia. Depois o mundo. Tá bom? Galera, vamos... Não é o mundo não, galera. Não é o mundo não, tá? Só pra deixar claro. Eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra vocês ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. É... E é isso aí. Tchau, tchau.